Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo Orso novamente aqui junto com Arthur Rossi para trazer para vocês mais um vídeo que a gente adora fazer que é a indicação do inscrito, o inscrito indica o Hebert dessa vez indicou para nós um filmaço, um grande filme que é o livro verde, o guia o filme está disponível na Amazon Prime Video é um filme de pouco mais de duas horas mas é um filme que você não sente a passagem dada a densidade dos pontos que ele aborda mas vamos começar ouvindo sempre o Arthur Arthur, e aí? Como foi para você assistir esse filme? O que você achou da obra? Ainda não o conhecia, muito obrigado Hebert pela indicação achei um grande filme, né? ele trata sobre uma temática bem delicada que eu acho que muita gente precisaria ver hoje em dia para poder trazer e entender também um pouco da luta que existe por trás de tudo isso que a temática que ele traz é preconceito especificamente preconceito racial ele conta a história de um senhor lembrando que esse filme é baseado em fatos aconteceu, aconteceu sim, é uma história que narra um acontecimento real que conta a história de um rapaz chamado, apelidado de Tony Bocão Tony Leap, o nome dele em inglês e ele é meio malandro meio descendente italiano vive na cidade de Nova York e ele é bem como é que eu posso dizer descrevê-lo, a maneira dele é bem ele é bem rústico rústico ele é bem bruto ele é bem estereótipo de como eram realmente as colônias italianas principalmente no bairro do Bronx que é onde originou Hell's Kitchen e originou ali toda a massificação dos ítalo-americanos ali na cidade de Nova York principalmente no bairro do Bronx e aí ele é muito esquentado bate primeiro, pergunta depois bem desse jeito mesmo não leva desaforo pra casa tudo mais e preconceituoso ele não gosta de pessoas escuras todo aquele lance de apartheid de separação, segregação racial que aconteceu nos Estados Unidos infelizmente ainda meio que subsiste, né não só lá mas no mundo inteiro mas ele conta a história sobre esse homem que ele encontra ele recebe uma oferta de emprego de um outro homem que é todo cheio de classe porém ele é negro e o cara fica poxa, mas eu vou trabalhar pra um cara que é negro e fica com aquele preconceito mas pô, ele tá me pagando bem aí ele decide ir nessa viagem esse homem é músico e eles viajam nos Estados Unidos inteiro tocando, concertos e tudo mais e conforme eles vão passando o tempo juntos Tony ensina pro companheiro dele o doutor assim como o doutor ensina pro Tony coisas da vida um ensina pro outro e aí você vai vendo a progressão durante o filme é muito legal você vai vendo a progressão entre um e o outro onde um é muito chique e classudo todo pomposo não sei o que e o outro é mais do povo mais mais rústico e aí você vê o contraste entre os dois e um trocando ideia com o outro e ao mesmo tempo que eles começam a desenvolver laços de amizade e um começa a ficar bem amigo com o outro e no final das contas tem um desenrolar muito legal muito interessante eu acho que assim é uma lição muito legal que dá né inclusive por ser baseado em algo que realmente aconteceu é ao mesmo tempo é assustador e impactante porque muitas vezes a gente não enxerga isso na nossa realidade e eu acho que uma das grandes coisas que esse filme deixa é que infelizmente ainda muita coisa desse tipo acontece bem mais assim por debaixo dos panos mas acontece e eu acho que isso é um é um modo talvez de abrir os olhos para algumas pessoas que não conseguem compreender toda essa história tudo essa luta e tudo mais eu acho que é uma coisa muito válida para poder enxergar também ver que não faz sentido sabe o maltrato não faz sentido não tem base nisso inclusive o nome do filme o Green Book The Green Book que é o livro verde se refere a um livro chamado The Green Book o livro verde pelo menos dentro do filme é assim que esse livro é um livro que diz aonde pessoas negras de cor em geral e não só bem negras mas mulatos também morenos podem se hospedar lugares tranquilos para essas pessoas ficarem porque naquela época se tinha um hotel e esse hotel era destinado ao público branco quem não era branco não podia ficar lá tinha esse preconceito sabe e esse livro era um guia de viagens para pessoas de cor e como ele estava trabalhando para uma pessoa de cor ele precisou desse guia para poder saber onde ele poderia levar um amigo dele que acabou ficando amigo e eu achei bem triste essa realidade em saber que era coisa de sei lá 40, 50 anos atrás parece que é tão distante mas é logo ali então acho que ainda tem muito parece que fazem 6 mil anos e não um pouco mais de 60, 70 anos né pois é assustador isso é como você você bem colocou é uma coisa que hoje em dia está bem velada e está bem disfarçada mas continua existindo infelizmente infelizmente e eu não vou entrar muito no mérito das do que de como foi essa viagem do ponto de vista de preconceito e os enfrentamentos que eles passam juntos são vários é para não prejudicar a experiência da galera eu vou focar numa coisa que também me chamou a atenção que é o relacionamento dos dois eles eles são pessoas eles são opostos o branco motorista com pouco estudo com uma rusticidade peculiar do círculo familiar dele peculiar do círculo de amigos dele com comportamentos que eram tidos como naturais naqueles meios e o pianista chamado de doutor extremamente culto bem articulado conhecedor das boas maneiras de como se portar do que fazer do que não fazer quais palavras usar você vê esses dois opostos trancados dentro de um carro para uma turnê em território essencialmente de maioria branca onde o doutor ele era convidado para tocar junto com o trio dele ele representava um trio mas o virtuoso era ele que era um pianista e ele era convidado para se apresentar só para as elites em alguns lugares ele era tratado como elite em outros lugares nem tanto então foi interessante ver essa troca de experiência dos dois porque é como se o doutor ensinasse boas maneiras bons costumes e ensinasse o que é ser branco naquela sociedade para o Tony que é branco e o Tony mostrasse para o doutor o lado das pessoas negras a parte da música as gírias as comidas então ele aproximou os mundos eles se aproximaram de uma tal forma que no meio do filme para frente esses mundos já não existe mais separação você já vê eles como grandes amigos que se respeitam que se gostam que interagem de igual para igual e é muito bacana ver essa jornada ver o final dessa jornada saber que tudo isso realmente aconteceu eu acho que por mais triste que seja sejam os episódios que eles passaram é bacana relembrar para não cometer o mesmo erro com certeza então é interessante a gente revivar na memória fatos importantes como esse como o retratado na lista de Schindler por exemplo como várias outras obras que estão aí justamente para nos alertar para manter vivo essa sirene para que não cometamos os mesmos erros muito válido Herbert novamente obrigado pela indicação ótima indicação fica a vontade para indicar quantos outros você achar que é importante Arthur vamos comer um frango de galinha uma coxa de galinha pois é né deu vontade né já estava com vontade o filme não ajudou a culinária a culinária é muito bem representada então não assistam esse filme antes de jantar antes de almoçar está toda hora tem comida bem italiano bem italiano a porta com a dona andiamo noi Arthur mais alguma colocação bacana mais alguma coisa que você tem que deixar queria agradecer mais uma vez o Herbert por recomendar esse filme essa obra muito obrigado continuem interagindo aí sempre muito bom receber as indicações de vocês para poder assistir obrigado gente maravilha eu também agradeço e espero novas indicações e é nozes valeu valeu e é nozes e é nozes e é nozes Obrigado.